Atenção, atenção! Faça a seguinte pergunta, será que tá virando moda? Será que tá virando moda? Olha só o que aconteceu em plena luz do dia, ontem à tarde, aqui no Santa Quitéria, aqui em Curitiba. As imagens das câmeras de segurança mostram três homens entrando num lavacar. Presta atenção, eles entram no lavacar e aí logo em seguida, quando dão de cara com os funcionários, já puxam a arma. Mostram a arma para um dos funcionários e levam desse lavacar um Citroën e um Audi A4, tá? Quer ver? Tem imagem, eles pegam o Citroën e o Audi A4. Então, três homens entram nesse lavacar e levam dois carros, dois carros potentes, dois carros que andam bem, né? Dois carros sedãs. Aí é o seguinte, logo depois a polícia foi avisada, né? Eles levaram o carro, tem imagem deles saindo com os carros e tal, eles levaram os carros. E aí, mais tarde, a polícia foi avisada e em patrulhamento os policiais localizaram. Olha, deixa eu mostrar essa imagem antes. Olha, eles estão saindo com os carros. Esse aí, você vai saber já já o que aconteceu com esse aí. Porque a polícia localizou logo depois um dos carros. Durante uma tentativa de abordagem, o motorista tentou jogar o veículo contra a viatura. É, o Audi. E ainda apontou uma arma, segundo a polícia, para os policiais que reagiram e atiraram contra o suspeito. Os outros assaltantes que levaram o segundo carro ainda não foram encontrados. Só um veículo foi recuperado, portanto. E aí, eu quero lembrar que há uns 15 dias atrás, mais ou menos, nós mostramos aqui também o roubo de um carro. Também em São José dos Pinhais. É, dois veículos... Dois veículos. Dois veículos. Num lava-carro. Num lava-carro. Quer dizer, dois aqui e lá também foram dois, né? Também lembrando aqui a doutora Márcia. Então, quer dizer, dois carros aí e lá em São José dos Pinhais, dois carros também. Será que eles buscam esses carros para quê? É encomenda? Será que é para praticar roubo? O que será que acontece? Mas isso aí não pode virar moda. Tem que parar isso aí, né? É, o que se vê aqui é um crime de oportunidade. Ou seja, que eles ingressam no lugar onde terão veículos, esses veículos encontram com as suas chaves e estão com pessoas que estão ocupadas. Elas estão limpando os veículos, enfim, trabalhando, né? E que não têm uma segurança maior, até porque até o presente momento não se achava necessário isso, né? Talvez essas pessoas tenham que começar a trabalhar com o portão trancado que isso evite, né? Talvez, né? Mas o fato é que eles encontram uma oportunidade. Se esses veículos iriam para um desmanche ou iriam para serem clonados, aí seria um segundo momento de entender como funciona a quadrilha, né? Mas o que se vê é que é uma oportunidade. Eles veem que está aberto, possivelmente já teriam passado lá antes para ver que tem pouca gente dentro do Lavacar para facilitar a ação deles, né? E aí o rapaz de 25 anos acabou morto, né? Teria jogado o carro contra a viatura da polícia e acabou morto. Outro detalhe também, às vezes muita gente acha, né? Por parte dos ladrões, dos bandidos, enfim, que com a máscara talvez disfarce um pouco, né? Mas as câmeras de segurança, elas estão espalhadas hoje. Tudo quanto é canto, tem imagem de câmera de segurança. E a polícia, e existem inclusive condições técnicas de aproximar as imagens, né? E de você realmente ter uma imagem melhor, uma visão melhor do rosto. E isso ajuda e ajuda muito a polícia. Sim, não é só o rosto, é a forma de andar, como está vestido, a forma de se portar, o que falou. Então temos, existem muitos elementos para identificar uma pessoa. Então é uma falsa segurança para eles acharem que a máscara vai resolver. E aí, ó, está ali, né, doutora Marcia, a oportunidade, como a senhora disse, né? Portão aberto, o pessoal trabalhando, mas é claro. Claro, é assim que funciona. É assim que funciona. Qualquer lugar. Você está, por exemplo, lava-car em um posto de combustível, não está fechado. Não está fechado, não tem muro, não tem cerca, está aberto, né? Ou então, num lava-car como esse, tem gente saindo, entrando toda hora, aí os bonitões passam na frente, opa, não, é aqui mesmo, opa. Certo, eles já tinham sacado os carros ali, não tem dúvida disso. É, ou o próprio procedimento, que ficam poucas pessoas, porque isso facilita a ação deles, né? E como você, desculpe, e como depois se vê realmente pessoas violentas, porque ao ponto de tentar enfrentar a polícia, né, são pessoas violentas. E eu lamento, lamento muito, porque se perde muitas vidas, principalmente de rapazes, de homens, até 25 anos, exatamente por causa disso. Por causa do mundo das drogas, por causa da violência no trânsito, e é a tentativa, muitas vezes, de enfrentar a polícia. A polícia sempre vai levar a melhor, e tem que ser assim. E a grande massa carcerária, né, pessoas que estão presas, também são dessa faixa etária muito baixa. Ou seja, o mundo do crime acaba atraindo elas pela facilidade, mas não pensam na consequência, que é ou passar boa parte da sua vida preso, ou ser morto, né? Então, vamos lá.